Esta é a residência de Armando Chaves? Viemos despejá-lo desta casa porque ele não pagou o aluguel. Egoísmo. Vamos ter que apertar o cinto e... Se você parar de me ajudar, eu não vou poder sair dessa maldita miséria. Acima de tudo. Ué, vocês são meus pais e tem que me dar tudo o que eu preciso. E nós te damos. Acima de todos. Prefiro mil vezes dar medo do que pena, como você. Tereza, nesta segunda, quatro e meia da tarde, no SBT. Tereza.